Imagina você ter uma plataforma que é só sua para sempre. Agora pare de imaginar, porque você vai ter a sua plataforma da Alto Boot Binary exclusiva. É a nova, ela chegou, agora sim, plataforma 4.0. Você viu a atualização aqui, agora sim, muitas atualizações. Você que ainda não tem a plataforma, pode ter uma novinha plataforma para a corretora Binary e Derive. Isso mesmo, nós criamos uma plataforma chamada Alto Boot Binary e Derive e vendemos ela. E ela pode ser sua e você vai instalar no seu próprio domínio, na sua própria hospedagem. E você vai ter um negócio na internet. Isso mesmo, você vai ter a sua própria plataforma. Você vai poder adicionar os seus robôs e liberar o acesso para os seus alunos para eles operarem as suas contas reais e contas de demonstrações. E você pode colocar o seu curso dentro da nossa plataforma, através dos nossos vídeos. Olha só que legal, e agora eles abrem em cima aqui. Você clicou ali, o seu aluno clicou, ele vai abrir aqui o curso. E daí ele vai clicar aqui, eu quero ver a plataforma com novidades. Ele vai clicar aqui e o vídeo vai abrir sobre posto. E lá embaixo você viu que a plataforma vai ficar rodando normal. Ele pode estar operando lá e vendo os vídeos aqui e aprendendo como que faz para ele operar dentro da sua plataforma. É legal ou não é? Se você tiver interesse em ter a sua plataforma, você entra em contato conosco através do nosso WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Ou você pode mandar uma mensagem ali nos comentários, que a gente vai responder para você. É sucesso! É a nossa novíssima plataforma da Autoboot Binary. Lançamento para 2022. Está faltando poucos dias aí para terminar o ano. E você sabe que em 2022 você vai ter a sua plataforma. E se você já adquiriu a nossa plataforma, você vai receber atualizações grátis. Todas as atualizações serão enviadas para você sem você pagar mais nada. É isso mesmo. Todas as atualizações que nós fizemos. E tivemos milhões de atualizações desde quando ela iniciou. Que vai fazer dois anos a nossa plataforma. Então é novíssima. E ela vem com tudo. Olha só que legal, né? Essa aqui é a parte de vídeos. E tem a parte aqui, ó, dos boots, ó. Planos e boots. Que você vai criar os seus planos. Você pode criar quantos planos você quiser, ó. Desde mensal até anual. Vitalício e também um plano grátis. Se você quiser colocar alguns robôs para colocar para os seus alunos. Eles verem como que funciona a sua plataforma. Você pode criar um plano grátis dentro da plataforma. Olha só. E daí aqui, ó, você vai enviar os robôs, ó. Nesse aqui você vê que tem 20 robôs que a gente enviou aqui, ó. Nessa plataforma de teste. Olha só que legal, ó. E eles aparecem aqui, ó. E você pode mudar a ordem deles, ó. Então você colocou um robô num dia atrás. E aí você quer que ele passe para frente. E você vai colocar aqui a ordem que você quer. E vai atualizar. E pronto. E depois, olha só. E temos uma novidade quentíssima. Você que gosta de vender na Monetize, Eduz e Hotmart. Nós temos integração com essas três plataformas de vendas online. E você vai configurar rapidinho. É bem fácil. A gente colocou aqui três vídeos explicando como que funciona cada um. Olha só. Vídeo explicando como na Monetize. Que já está dentro aqui, ó, da plataforma. E você vai ver esse vídeo aqui. Você vai aprender rapidinho. A integrar lá dentro da Monetize. E depois é simples assim, ó. Você só vai fazer o seu marketing lá dentro da Monetize. Ter afiliados. E vai fazer tudo automático. O cliente fez o pedido. Fez o pagamento. Ele vai cadastrar na plataforma automaticamente. Vai enviar os dados de acesso para ele. E ele vai receber no e-mail dele. Ele vai entrar dentro dessa plataforma. E já vai começar a ver os seus vídeos. E é tudo fácil e rápido. Você não precisa fazer nada. E se o cliente pedir estorno. Ou se ele fizer um cancelamento. Ou se a assinatura dele, ele não renovar. Ele bloqueia automaticamente dentro da plataforma. Você não precisa fazer nada. Você não precisa ir lá no cliente e ver. Brincar aquele que pagou. Aquele que não pagou. E bloquear o acesso. Porque isso aqui faz tudo automaticamente. Então é bem simples. Olha só. Você só vai copiar esse link aqui. E colocar lá na Monetize. Ou na Eduz. E na Hotmart. E vai ter integração direta. Então essa é a novidade para 2022. Dentro da nossa plataforma. E tem muito mais coisas aqui. Tem getwares de pagamento. Se você quiser colocar aqui dentro da plataforma. Para você criar faturas. E o seu cliente pagar aqui diretamente. Temos vários. Mercado Pago, Paypal, Neteller, PagSeguro, PicPay, Bitcoin. Você pode receber em Bitcoin diretamente dentro da nossa plataforma. Boleto e cartão de crédito. E também aqui agora temos novidade que é o Pix. Aqui embaixo. Olha só o CNPJ. Coloca tudo aqui os Pix que você tiver. E links de pagamentos também. Essa é uma exclusividade aqui. Atualização para 2022 dentro da nossa plataforma. Você coloca. Se você tem um link de pagamento. Onde as pessoas só entram naquele link e já fazem o pagamento. Você coloca aqui. E pronto. Vai aparecer aqui em faturas. Deixa eu atualizar aqui que daqui a pouco ele aparece. E tem aqui. Por exemplo. Se você colocar aqui a integração na Monetize. Ou Hotmart. Ele vai aparecer o linkzinho aqui. Para o seu cliente fazer o pagamento. Aparece aqui a fatura. E o seu cliente pode pagar por aqui mesmo. Fatura um valor aqui. E aqui o pagamento que o seu cliente pode fazer diretamente na plataforma. Então é muito legal a nossa plataforma. Se você sempre teve o sonho de ter um negócio na internet. Chegou a sua hora. Agora você vai ter uma plataforma. E você vai ganhar dinheiro vendendo o seu curso dentro da nossa plataforma. Então é sucesso. Está esperando o que? Entre em contato mesmo. Agora mesmo. Através do nosso WhatsApp. Que eu vou explicar tudinho como funciona para você. E você vai ter a sua plataforma para 2022. Aqui na AutoBoot Binary. É muito legal. E também tem uma novidade. Que você vai poder também ganhar comissão através aqui de afiliados. Então se você tiver afiliados. Seus alunos se cadastrar através do seu link de afiliados. Você vai ganhar uma comissão também dentro da conta lá da Binary. Então você vai criar um link lá de afiliados. E vai colocar aqui dentro da plataforma. Então é legal. Você vai ganhar dinheiro tendo a sua plataforma. Que é sucesso. Então é isso aí. Obrigado a você que viu esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. E é isso aí. Um grande abraço para vocês. Se vemos em 2022. Um grande abraço para vocês.